De volta com o TVC agora dessa sexta-feira e agora com transmissão simultânea também pra você, meu amigo, da Band FM. E por falar em Band FM, seja muito bem-vindo o nosso amigo radialista, Beto Silva. Israel, Tati, tudo bem? Mari. Mari, a Tati. Sabe por que eu falei da Tati? Porque a Tati tá lá pra que eu esteja aqui, entendeu? Tati Moraes tá lá no estúdio da Band FM agora, acompanhando a gente pra que eu pudesse estar aqui. Olha, Tati, um beijo pra você, viu? Beijo pra Tati. E você, a partir de agora, então, você ouvinte da Band FM, Cultura FM e também da TVC HD Canal 13.1, fica atento porque iremos fazer o sorteio desta promoção que é um sucesso, hein? Ô, Beto, deixa eu te perguntar, já saiu alguém do seu programa? Foi sorteado? Da semana passada. Eu sempre estou saindo. Semana passada. Boa, Beto. Qual que é a sua palavra-chave lá? Gente, coloca Holanda. Não, aqui é México, gente. Holanda. Você que tá ouvindo, então, aí na Band FM, Holanda é a palavra-chave do meu amigo Beto Silva e México é da TVC agora. Participe você também. Vamos, então, o sorteio, então, Beto? Vamos, o sorteio. Chega de demandas e vamos saber aí quem é que vai levar aí piques de 500 reais. Será que vai ser de novo? Boa, rapaz. Vai tirar? Eu acho que é do TVC agora. Vamos lá, então. O computador processando todo mundo, hein? Jogando tudo no panelão e vamos se soltear. Olha aí, Marguer. Marilinir Ferreira Simões, do Jardim Paranapulgá. E olha, RCN Notícias. Ela que é explicadora do RCN Notícias. Marilinir Ferreira Simões, do Paranapulgá, colocou o Catar, que é o país do RCN Notícias. Acaba de ganhar 500 reais. Você imagina como é que ela deve estar feliz agora. Eu não sei ela, mas eu ficaria muito feliz. Ainda vai ganhar uma camiseta amarela, como essa aqui. Pois é, da nossa promoção. Se ela não está assistindo ou acompanhando, alguém já liga pra ela. Avisa, avisa. Agora, diretor, coloque o computador para processar, que nós iremos soltear 500 reais para os clientes das empresas participantes. 50% processando. Lá vem ele. Quem é que vai ganhar 500 reais? Sebastião, o gerônimo do Jardim Alvorada. Olha, ele comprou lá no posto Nikkei, o vendedor Caio. Olha que bacana. É isso que eu falo que essa promoção é um sucesso. Porque você pode comprar produtos, serviços e, no caso do Sebastião, abastecer o carro. Quando será que ele não abasteceu, hein? Olha, eu não sei, mas agora ele já tem 500 para abastecer de novo. Ele recuperou o dinheiro lá no posto Nikkei e o frentista Caio ainda vai levar 200 reais. Show de bola, hein? Gostou? Cestou. Muito, cestou. O que você faria com os quinhentão? Não sei, mas vocês vão me convidar hoje para aquela. Eu já estou pronto. Eu também quero tocar roupa de... Eu já nasci pronto. Grande abraço, gente. Obrigado, Beto. A Band FM agora tem o Quem Ama, não esquece. É isso aí. Olha, acompanha aí, Band FM. Obrigado, Beto. Obrigada, Beto. Obrigado. Obrigado, Beto.